Vaza conversas p*** do cantor Samuel Eleotério com mulheres. Nos últimos dias, vazou uma série de denúncias contra o cantor Samuel Eleotério, dono dos hits Escuta o Barulho e Espada Fiada. As mulheres apresentaram prints de conversas onde o cantor as chama para ter relatório com ele. Samuel costuma mandar fotos indevidas para as vítimas. Em uma das conversas, o cantor afirma que é viciada em sério e se oferece para pagar um quarto no mesmo hotel em que está hospedado por conta da igreja que o contratou para cantar. Em outro print, Samuel pede para ver a buf*** da mulher. Ele que tem atualmente uma das agendas mais concorridas do meio cristão, sendo convidado para ministrar em cultos e principalmente em vigílias, por ser um cantor do Reteté.